Olá, meus queridos, graça e paz. Nós já estamos aqui nos preparando para ir dormir, quase, né? Quase. Mas, como eu falei mais cedo para vocês, nós iremos fazer uma live aqui para poder postar esse vídeo com o Arevaldo, o último dia que ele vai estar com essas próteses aqui, gente, para a glória de Deus. Por que nós fazemos tanta questão de mostrar? Por que tanta questão em mostrar, de falar, de expressar? Porque nos resta aqui nessa terra um tempo determinado e nós sabemos que Jesus já está virando a esquina ali. Está vendo? Verdade. Então nós precisamos ganhar o máximo de almas possíveis, o máximo de almas possíveis. E eu quero que o Arevaldo fale, né? Expresse, conte para a gente. Eu sei que o testemunho dele é muito grande. Depois eu vou gravar o testemunho dele na íntegra para vocês. Contando tudo, né? O que ele passou até ele chegar aqui. Com certeza não foi fácil, com certeza foi com muita lágrima, com muito choro. Mas depois eu vou contar para vocês. Graça e paz, querido. Tudo bem? Boa noite, senhora Andréia. Graças e paz a todos. Boa noite a todos. Que a santa paz em Deus em primeiro lugar. Capazes do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai Celestial reina em todos os corações. E que esse vídeo possa chegar longe. Em nome de Jesus. Eu sou um extravesti, sim, pela honra e a graça e a misericórdia de Deus. Deus se agraciou, né? E eu entendi o chamado de Deus na minha vida, né? Graças a Deus eu sinto no fundo da minha alma que isso não é para mim, né? Isso não é de Deus, não veio de Deus, da parte de Deus. E eu quero ser um vaso usado pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero que Deus desça na olaria, quebre esse vaso e faça, mesmo que seja um vaso pequenininho. Mas um vaso cheio de ungüento na presença do Senhor. Mesmo que seja frágil. Mas na presença do Senhor do que na presença do inimigo. Isso mesmo. Sou uma pessoa que comecei a me prostituir muito cedo. Muito aos 15 anos eu já me vestia de mulher. Infelizmente, não foi só o homossexualismo, mas junto com o homossexualismo, com a prostituição, veio todo tipo de uso de substância psicoativa. Eu me prostituí para me drogar, eu roubava. Roubei muito minha mãe e meu pai. E não foi só o financeiro. Quantas noites de sono eu roubei da minha mãe e do meu pai, né? Quanta alegria eu tirei da minha mãe e do meu pai. Pessoas que servem a Deus também, que não importa a denominação. Porque a igreja somos nós. Quando o nosso Senhor Jesus vier buscar o povo dele, ele não vai vir buscar a placa da igreja. Ele vai vir buscar a igreja dele, que é a esposa dileta dele, né? Eu sou agressado porque eu não sei não era cristão. Mas, infelizmente, o inimigo permitiu que tudo isso acontecesse para poder Deus mostrar o poder dele. Eu creio. Então, Deus foi lá na lama, foi lá na água suja, me tirou de lá. E eu achava que eu nunca ia acontecer isso comigo. É mesmo? A minha mãe falava para mim, um dia, Deus falou para mim que você ia passar por tudo isso. Que Ele ia permitir, mas que eu não desceria a sepultura se antes vier essa obra completa. Glória a Deus. E eu falava, mãe, a senhora está louca. Eu não gosto de mulher, eu não tenho sentimento por mulher, não. Minha mãe falava assim, meu filho, meu Deus é Deus e não brinca de ser Deus. Mas eu nunca cuspei para cima. E hoje eu sinto essa transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero. Hoje eu sinto um grande desejo, não é no meu coração não, é na minha alma. De casar, ter filho, de subir em cima do público, de levar a palavra do Senhor. Me dá o dom que Ele achar que eu mereço diante dEle. Muito eu pequei e muitas vezes ainda peco por ser pequeno diante de Deus. Mas o que eu mais quero é ser usado por Deus. E hoje é a última noite. Última noite que essas trotas estão aqui. Amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, Pai Celestial, Santo, isso aqui não faz mais parte de mim, esse corpo. Glória a Deus. Gente, compartilha. Você pode ajudar a gente a pregar aqui. Compartilha essa live. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Quem sabe tenha alguém agora aí olhando, assistindo e dizendo, não tem jeito para mim, não tem saída. Aí você vê a vida do Ariel Valdo contando as maravilhas. Ele fala e a gente sente Deus. A gente vê Deus na vida dEle. Ele é muito sensível ao Espírito Santo e eu sinto muito feliz de tê-lo aqui na nossa residência. Sim, amém. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo. Glória a Deus. E também quero dar uma notícia muito boa para todos vocês. A cirurgia dEle já está paga. Já está paga para a glória de Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo o Deus é bom. Então você que ajudou, você que contribuiu, você que ajudou, que abençoou, que investiu, que colocou ali as suas orações também, Senhor, que orou, que abençoou esse ministério, essa vitória também é sua para a glória do Senhor Jesus Cristo. Maura Evaldo, eu quero que você fale tudo o que Jesus colocou no seu coração. Fica à vontade. Fica à vontade. Missionária Andréia, tocando nesse assunto que a irmã já tocou, é muito importante que todos saibam que isso daqui não é para engrandecer a carne dela, a carne do pastor Flávio Maral, nem a minha. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que tudo se move diante do ordenário, do poder e do mandado dele. Seu filho Jesus Cristo, Espírito Santo. Mas nós sabemos que infelizmente na fase dessa terra a gente não come, não bebe, não paga água, não paga luz, se não tiver um financeiro. Então assim, eu sou grata a Deus pelo caminho que ele tomou na vida da irmã, através do seu esposo que chegou até em mim, porque um dia, eu já cansado de toda a luta, toda a tristeza, eu vi um vídeo assim, né, como esse, extravesti, missionário, pastor Flávio Amaral, com a sua esposa, missionária Andréia, eu falei, existe, não é verdade, existe extravesti. Aí eu morava numa cidade de São José do Rio Preto, aí eu peguei, comecei a assistir os vídeos e falei, aqui, Deus tocou fortemente no meu coração e o Senhor falou pra mim que essas eram as pessoas, os anjos de Deus na face dessa terra que iam me ajudar. Na mesma hora, eu já chamei ele no Facebook, ele me respondeu, começamos a conversar, faz um ano e pouco que eu tô nessa luta, né, faz dois anos que eu já tinha tomado essa decisão, não sabia por onde começar, aí um ano atrás entrei em contato com eles, mas por mais que eu queria, o adversário lutava comigo de todas as formas pra que isso não acontecesse. Então, assim, voltando ao assunto, é, eu quero que você saiba que isso não é pra engrandecer a carne dela, do esposo dela, pastora minha, é pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo e Deus Pai Celestial, mas pra que isso tudo possa continuar acontecendo, para que mais almas sejam resgatadas, para que mais vida seja tirada daquela poluição, daquele lodo, daquela lama, é preciso o financeiro, né? Então, assim, muitos falam assim, ah, eles pedem dinheiro que é pra custear a vida deles, não, isso aqui, ó, isso aqui, eu peço perdão em nome do Senhor, isso aqui, ó, isso aqui, ó, eu peço, eu peço que me perdoem, isso aqui tem que ser pago pra tirar, hoje eu não tenho condição financeira, mas Deus agraciou eles através de vocês, de cada um que orou, que ajudou, então, isso aqui vai ser saído daqui, pra honra e glória do Senhor, então, é, continue ajudando, continue orando, né? É, porque tem mais pessoas, é, eu não sou o último, já tem mais pessoas na fila, e outras pessoas que vão vir, que vão procurar e que precisa, então, olha Deus, peça pra Deus dar guia e direção pra cada um, e o que o Senhor tocar no coração, não segura essa benção, não, Deus nos abençoa pra nós poder abençoar o outro, então, abençoa outra pessoa também. É verdade, glória a Deus, gente, eu fico com vontade de chorar, porque é tão tremendo o que Jesus faz, é tão, porque a gente, a gente devolve a eles, não é só o seu, o seu corpo original que Jesus criou, a gente devolve a dignidade também, né, irmão Alevaldo, como é constrangedor, eu tenho acompanhado os meninos, como é constrangedor eles chegarem na igreja, sim, né? Infelizmente as pessoas olham, infelizmente acontece algum tipo de comentário tão desrespeitoso, e a gente fica tão triste, mas Deus está levantando um exército, o exército na terra, o exército na última hora, o exército na última hora, Deus está levantando nessa terra pra dizer, nós estamos, aleluia, nós estamos fazendo um trabalho missionário que talvez você nunca ouviu falar, missionário, o que que está acontecendo agora, o que que está acontecendo no mundo, o que que está acontecendo por tantos travestis mudando de vida, isso é avivamento, gente, isso é o avivamento que o Espírito Santo disse que viria nos últimos dias, não é a cadeira jogando pra cima, não é simplesmente as pessoas falando em línguas, não, não é só isso, é o avivamento de mudança de vida, é o avivamento de transformação, é o avivamento de renovo, é o avivamento que traz a pessoa pra perto de Jesus, e o nome dela é escrito no livro da vida, gente, é o avivamento da última hora, e nós somos os missionários da última hora, junto com você, junto com você, que abençoou, que colocou a mão aí no seu bolso, quantas pessoas que dizem, olha, eu tenho um testemunho de um rapaz, meu esposo, a gente chorou aqui na cozinha aqui, ele disse, missionário, no seu pix entrou uns 50, dois reais, ele falou, sim, entrou vários pix de uns 50, de dois reais, e ele disse, sou eu, eu vendo café na rua, eu vendo café com bolo na rua, mas eu vejo esses meninos assim, e eu disse, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso superar de alguma forma, e eles ajudando, e ele ajudando, vendendo cafezinho na rua, ninguém é tão, é tão, né, como se dizia, tão pobre que não possa fazer nada, e ninguém é tão rico que não precise de nada, todos nós precisamos, não é verdade? Então, queridos, eu quero mais uma vez reforçar e dizer pra você, ore pelo Ministério Liberto por Deus, Ministério que é afrontado, Ministério a qual nós passamos por tantas, nós não estamos nem pra isso, nós queremos ver as almas salvas, pessoas lindas como o Ariovaldo, chegando aqui, dizendo, eu estou de pé, porque Deus, Deus, o Todo-Poderoso, a honra e a glória só dele, teve, né, misericórdia de nós, de mim e do Flávio, nos salvou, pra que a gente pudesse, assim, cumprir, salvar mais vidas, salvar mais almas, né, e assim Deus vai fazer como, cada um desses rapazes aqui, que estão vindo pra Jesus, é a boca de Deus na terra, vão ganhar outros pra Jesus, grande é o Ministério desse rapaz aqui. Missionária, só pra encerrar a minha fala, né, eu escutei uma vez, né, e escutei isso dentro da casa do Pai Celestial, né, a primeira batalha foi travada no céu, a primeira batalha foi travada no céu, quando Deus Pai Todo-Poderoso expulsou Lúcifer de lá, e a primeira batalha batalha foi ganha, a segunda batalha foi ganha por Jesus Cristo, quando ele morreu no madeiro da cruz, vertendo sangue, pra pagar os pecados de toda a humanidade, seja o meu pecado, seja o dela, de cada alma vivente, né, e essa batalha foi ganha também. Então a primeira batalha foi ganha em nome do Pai, a segunda batalha foi ganha em nome do Filho, que é Jesus Cristo, e a terceira batalha tá aqui, nas minhas costas, nas costas dela, nas costas de cada um de nós. Essa terceira batalha vai ser ganha pelo Espírito Santo. Aleluia, que coisa forte. Essa batalha vai ser ganha pelo Espírito Santo, então eu tenho que pegar a parte que me cabe e honrar o nome do meu Pai Celestial, honrar o nome de Deus, e vencer essa batalha por Ele, né, então é isso que eu quero deixar, e eu quero vir na linha de frente, quero vir na linha de frente como soldado do meu Pai Celestial, né, se for pra mim ganhar um trechinho assim, um puxadinho lá no céu, não importa o que eu tiver que passar nessa terra, mas quero servir a Deus pela vida e pela morte. Aleluia, Jesus, que coisa linda, a convicção, ninguém morre por aquilo que não acredita, não é verdade? Se nós estamos aqui é porque nós acreditamos, Deus é maravilhoso. Gente, muito obrigada, muito obrigada por compartilhar, muito obrigada por ajudar, eu vou deixar, né, o meu número de telefone, pra quem quiser falar comigo ou com o Flávio, missionário, eu quero saber mais sobre o ministério, eu quero ajudar o Ariovaldo, eu quero mandar uma benção pra ele, eu quero ajudá-lo, como é que eu faço, né? Que roupa de homem é praticamente no tema, né? Não, é, gente, eu preciso que você me ajude, nós precisamos comprar roupa para o Ariovaldo, me ajuda, ajuda a gente, tá? Olha, 319-9705-6620, 319-9705-6620, é o nosso número, também é o Pix, mas você pode ligar pra gente e eu quero que você faça em nome de Jesus, faça algo e nos ajude, nós queremos comprar roupa pra ele, nós queremos ajudá-lo em tudo que ele precisar, porque eu tenho certeza que é mais um que Deus está levantando com coragem pra pregar o Evangelho que salva, cura e que também liberta. E Mora Ariovaldo, as suas considerações finais, querido, o povo de Deus. Toda graça, toda honra, toda glória, louvor a Deus Pai Celestial, Jesus Cristo e Espírito Santo, e cabe cada um sentir no coração aquilo que Deus pede, e se Deus pedir, não segura não, abençoa, faça, porque quando Deus nos pede algo, nós devemos obedecer a Deus, porque assim, eu peço perdão, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é tudo que tem de mão, mas Deus é fogo consumidor também, então quando Deus nos pede algo e nós não fazemos, Deus nos cobre de nós também. É verdade, e cada vez que você abençoa, na verdade, é Deus gerando situação pra abençoar você, não é verdade? Nós que somos abençoados. Mas perdão se eu falei alguma coisa errada, me perdoa, não me desquisto. Você falou muita coisa, mas vai falar mais, porque você fala muito bem, fala de Deus, e a gente quando fala de Deus tem que falar muito. Conto com as suas orações, amanhã às 5 da manhã a gente já vai estar de pé, pra ir lá pra Moema, pro centro de São Paulo, que tá frio, mas nós vamos lá, e eu conto com as suas orações, tá bom? Ore, e essa cirurgia vai ser um sucesso. Que Deus possa descer a mão dele antes da mão e o misturo do médico. Em nome de Jesus, e vamos gravar e falar pra você, vocês vão saber de tudo, tá gente? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe, boa noite. Graça e paz com a santa paz de Deus a todos. Uma noite de paz abençoada. Isso aí.